Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou fazendo, é um primeiro vídeo inclusive que eu estou fazendo em relação ao Phantom, porque na realidade eu não vi nenhum falando sobre as rachaduras que estão aparecendo aí nos frames, nos shell, é, dos Phantom 3, toda linha, tá, desde o Standard, 4K, Advanced e o Professional, tá, nenhum deles escapam. O que acontece é o seguinte, é, tem muita gente aí falando que é por conta de desbalanceio de hélice, é, enfim, é, não é, tá, não tem nada a ver com balanceamento de hélice, é, eu vou falar o porquê já, tá, é, esse, esse Phantom meu aqui é um, um Phantom Professional, né, um Phantom 3 Professional, é, não diferente do, dos outros que eu tive, ele também trincou, tá, a shell. Por que que trinca a shell? É um defeito realmente da, de fabricação, né, da DJI aí em relação a, é, a engenharia aqui, né, da parte que segura o motor, tá, é, pra, ela, ela não, 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 realmente ela não tem uma engenharia bacana pra aguentar, é, a vibração própria do motor, né, não é, é óbvio que, é, a hélice sim vai ajudar, né, mas não quer dizer que seja desbalanceio de hélice, tá, já fiz balanceamento e, enfim, já fiz várias, vários procedimentos aí, não adianta, todos eles trincam, tá, e não escapa nenhum, eu particularmente, dos meus amigos que tem o Phantom, eu não conheço nenhum que não trincou a shell, vou mostrar pra vocês aqui, o que que eu fiz pra parar de trincar a minha shell, tá, na verdade não vai ter como eu mostrar, porque foi feito por dentro pro sedimento, mas eu vou falar pra vocês o que, o que eu descobri, né, tem, através, foi, aliás, foi até um teste que eu fiz aí, como que eu consegui fazer com que essa shell parasse de, é, de trincar, tá, então se vocês notarem aqui, ó, deixa eu ver se consigo focar certinho, se vocês notarem aqui, ó, tem um remendo bem grande, tá, são vários trincos desse lado aqui, tá, vários trincos desse lado aqui, esse lado aqui corresponde à traseira do drone, né, é, o motor com a pontinha preta, né, o motor que vai a hélice com a pontinha preta, tá, é, por incrível que pareça, o outro lado que rachou, vou colocar aqui pra vocês verem, esse foi o da pontinha preta que rachou, foi o que fica na diagonal, que é esse daqui, porém esse apareceu um trinco menor, vocês podem ver o remendinho ali com araldite, tá, vocês podem estar vendo ali o remendo com araldite, então só esses dois lados, esse aqui corresponde à frente dele, né, como ele é na diagonal, também motor preto, tá, também motor preto, é, ah, mas será que é esse motor preto que tá fazendo isso? Não, não é porque eu já tive outros modelos aí, advanced e tal, e, que trincou os quatro lados, ou trincou três, né, o que que eu fiz pra parar? Vocês podem ver que os outros dois motores que ficam opostos, não tem remendo algum e nem trincos, tá, perfeito esse lado aqui, ó, perfeito, e, girando ele, aqui ó, esse tá perfeito, girando ele aqui na diagonal, o outro motor, também tá perfeito, então tem pessoas que às vezes tá vendo o vídeo aí e vai falar, esses dois motores são os motores da ponta prata, tá, então às vezes a pessoa vai falar, porra, mas será que não pode ser os motores preto? Não, já rachei shell desse lado aqui, enfim, por que que não rachou o meu esse lado aqui? No dia que eu, desmão, abri esse phantom aqui, pra fazer o conserto, porque não adianta você, é, colocar o araldite por fora só, tá, você tem que fazer o conserto por dentro, porque o problema vem de dentro pra fora, né, a força que ele recebe maior é de dentro pra fora, então você tem que fazer o reforço por fora, agora, o que que eu fiz? Além desse remendo aqui pra colar os trincos, né, além desse remendo que eu fiz aqui com o araldite por fora pra colar os trincos, eu desmontei, né, eu tirei toda essa parte aqui, a carcaça de cima, e peguei o araldite com um pincel e pincelei totalmente essa, por dentro, tá, totalmente essa área aqui, ó, de fora a fora, por igual, todos eles, pincelei totalmente, eu resolvi fazer esse vídeo, que esse remendo aqui eu fiz já tem uns dois meses, eu acredito, tá, e ele não expandiu mais, ele não abriu mais, acredito que tenha sido pelo reforço que eu fiz por fora, então o que que eu fiz? Eu abri, né, aqui a carcaça aqui, os selinhos estão todos aqui, é, cortados ao meio, ó, porque eu tentei preservar ao máximo aqui, mas não tem jeito, ele separa mesmo pra poder abrir a carcaça, então por dentro, aonde vai a base do motor, eu cateio, eu manipulei bastante araldite, lembrando, eu coloquei araldite 24 horas, tá, pra penetrar bem no plástico, porque a 10 minutos, araldite 10 minutos, ela seca muito rápido, né, não dá tempo dessa penetração, então eu peguei um araldite 24 horas, peguei um pincel e fui pincelando toda a base, que fica aqui embaixo, só que por dentro dos motores, por dentro aqui, onde ficou a base do motor, pincelei de fora a fora, só deixei o alívio para os buracos do parafuso, tá, os buracos do parafuso, tentei fazer por igual em todos os lados, não tem como ficar exatamente igual, porque é feito artesanalmente, né, mas fiz em todos os braços dele, todos os lados aqui na base do motor, tá, os quatro, com ele desmontado, certo, e, pra minha surpresa, né, porque eu vou falar sobre quando apareceu os rachamentos, esse primeiro que tá pior aqui, ó, desse lado aqui, o primeiro rachamento foi esse maiorzão aqui, ó, que tá, que eu tô acabando em cima aqui, ele apareceu com 10 voos e ele já tava trincado, tá, eu deixei passar batido e acabou aumentando, e esse aqui apareceu por volta mais ou menos aí de uns 15, 12, de 12 a 15 voos, foi após aquele primeiro rachamento, que acontece que esse Phantom aqui tá com 38 voos, opa, perdão, esse Phantom aqui tá com 38 voos e não trincou mais nada depois que eu fiz esse procedimento, tá, então vocês podem ver que esse lado é zero, não tem nada, nem resquício de que vai rachar, e esse outro lado também, tá, por que que não rachou? Porque eu já tinha feito o procedimento antes de aparecer alguma rachadura aqui, pego o Araldite, né, pra fazer esses remendos, em caso, se eu já tiver trinco, no meu caso aqui, eu usei um, eu espatulei o Araldite, né, eu, eu, desculpa, eu manipulei o Araldite, e usei um palito desses de manicure, que tem a pontinha mais fina, ele é maior, né, do que um palito de dente, e tem uma ponta mais fina do que o palito de espeto, mas pode ser um palito de espeto, porque de repente, né, já tá bem trincado aí, ele vai aderir, tá, então, eu fiz primeiro o procedimento da colagem dos trincos, aqui, se vocês perceberem, isso aqui ia até separar, ó, aqui no meio, entre esse parafuso e esse parafuso aqui, já tinha dois rachos, ó, ele ia até separar se eu largasse, ia arrancar fora essa parte aqui, então, eu peguei um palito, fui passando nas rachaduras, bem por dentro, bem bonitinho, fiz um reforcinho, assim, que nem eu fiz aqui por fora, né, esperei secar, 24 horas, no dia seguinte, eu, invertendo aqui pra vocês entenderem, fiz isso em todas as rachaduras, eu pincelei, tá, eu pincelei por dentro dos motores ali, onde fica a base do motor, eu pincelei, livrei, é óbvio, né, toda a parte onde vai rosqueado o motor, onde tem os buracos lá, os orifícios pros parafusos, pincelei com araldite, mas bem pincelado mesmo, tá, deixei uma camada relativamente grossa aí, de pelo menos um milímetro, um milímetro e meio de espessura, não deu diferença nenhuma no voo, tá, não percebi diferença nenhuma, tava voando normalmente, não tem nada do drone ficar pesado mais para um lado, mais para o outro, até porque o peso dele é muito concentrado no meio, né, principalmente com a bateria, então esse pezinho não vai interferir em nada, tá, vocês podem fazer tranquilo aí, que não vai interferir, e agora por precaução, né, é óbvio que a gente, o brasileiro só faz os troços depois que acontece a fatalidade, né, só se precave depois que acontece os troços, eu pedi uns protetores de shell, tá, eu comprei no AliExpress, eu paguei 60 reais nos quatro, já com os parafusos e a chavinha, né, tô esperando chegar pra mim instalar aqui nele, de alumínio, tá, que envolve toda essa lateral aqui, tá, bem interessante o protetorzinho de shell, optei pelo de alumínio, porque até o acabamento fica mais bonito, tá, e acredito que qualquer pane que der, o alumínio é muito mais forte aí, porque na realidade, os parafusos de fixação do motor vai ficar fixado no protetor de shell, no alumínio, né, o que é muito melhor, tá, então eu comprei no AliExpress aí, paguei 60 reais no joguinho, nos quatro, com os parafusos já completinho, com chavinha, tudo bonitinho, pra colocar posteriormente aqui, pra não acabar de aumentar aqui, né, mais pra frente eu vou ver a possibilidade de estar trocando esse shell aqui, tá, estive contando o preço já aí, tem uns preços bons aí no Paraguai, tá num preço bom também, original, tá, no Gabas, na Gabas, desculpa, então assim, fica uma dica aí, porque eu não vi nenhum tutorial falando a respeito disso aqui, tá, o que acontece é que não é hélice desbalanceada, não é, eu já mandei minhas hélice desbalanceadas, um cara, né, bom aí, ele próprio, né, abriu o jogo comigo, falou que não tem, não tem muita, muita, muito a ver isso daí, com hélice desbalanceada, por quê? porque é um defeito mesmo do plástico aqui, o plástico não suporta a força que esse motor proporciona, né, então, fica a dica aí, pra quem teve esses mesmos problemas de rachadura no shell aí, como resolver esse problema, então, como vocês podem ver, que esses lados aqui, não apareceram nada, por quê? tá, com o araldite por dentro, simplesmente eu fiz uma camada de araldite na base, aonde fica os motores, tá, pincelando, peguei um pincel, fui pincelando, fui passando, esperava ela dar uma, né, pegar uma certa consistência, pra engrossar, e passava de novo, passei nas quatro primeiro, os quatro, né, aí depois eu fui lá, manipulei de novo, esperei uma horinha, fui, passei por cima dessa que eu já tinha passado, tá, você pincela a base, lá embaixo, lá onde fica os parafusos presos, pincela de fora a fora, só alivia os buraquinhos do parafuso, que vai ficar show de bola, e nunca mais vai trincar esse troço aqui, e por precaução, quem quiser, coloca aí, o protetor de shell, tá, então fica a minha dica aí, pra todos os usuários de Phantom 3, independente o modelo, né, independente o modelo, sendo o 3, que foi, os que deram mais problema de rachamento de shell, o 4 eu não ouvi falar nada ainda, né, não tem nenhum relato, até porque tem muito pouco ainda, eu vejo só o vanzan aí, é muito, muito pouco galera que tem o Phantom 4, então, e tá novo, né, ainda, pessoal, ainda acho que não deu nem tempo de querer rachar, então fica a minha dica aí, pra galerinha aí, em relação ao, os trincos da shell, né, aqui do Phantom 3, beleza, pessoal, então, espero ter tirado dúvida de muita gente aí, que pensa que racha, porque é hélice desbalanceada, não é, tá, não é, é, os meus estavam todas balanceadinhas, e apareceu esse trinco aqui, e fica a dica aí também, pro pessoal que quiser fazer o procedimento, e parar, acabar com o problema desse trinco da shell aqui, infelizmente, é, apesar de toda a engenharia que tem esse troço aqui, né, como diz o nosso amigo Hélio, né, que, voa o lit, e tal, testa os programas, aí os aplicativos, ele fala que isso aqui é um Boeing 767, eu acho que é, né, que ele usa essa expressão, e realmente é um Boeing mesmo, tá, é, é fantástico, o, o que isso aqui faz, né, a segurança disso aqui, assim, é de tal, maneira que, né, é, dá pra confiar 200% nele, você programa nele direitinho, pra não voar muito baixo, não bater, eu confio 200%, né, nos voos que eu faço autônomo aí, porque eu nunca tive problema, nem as pessoas que eu tenho contato, não tô falando as pessoas que a gente vê voando em vídeos, não tô falando as pessoas próximas minhas que a gente voa junto, ninguém também nunca teve contato, o que a gente, eu acredito assim, o que pode acontecer de derrubar um drone desse aqui, é, seria um problema com a bateriazinha, então use sempre bateria original, tá, e a hora que vê que tua bateria já não tá, mais dando aquela, né, tem, no próprio aplicativo a gente vê, o, a vida útil da bateria, não tá muito legal, né, então já abandona a bateria, porque por conta de uma bateriazinha, você pode perder uma máquina aí de, né, de 3, 4, 5 mil reais aí, tá, então fica a minha dica aí pra galera, do Phantom 3 aí, independente, o segmento, tá, sendo o Phantom 3, essa é a minha dica aí, um abraço pra todo mundo aí, e, fico por aqui. e aí, e aí, Obrigado.